Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê, e esse é o vlog de produção da peça que nós realizamos na nossa última aula. Durante a aula eu utilizei barbante da Crochética de número 6, e você também pode comprar o seu barbante Crochética sem CNPJ direto da fábrica, eles enviam pra todo o Brasil. As etiquetas que eu estou utilizando são da Etiquetes Personalizados, etiqueta de alta qualidade, que você compra direto pelo WhatsApp 11 913750244, ou no Instagram, Etiquetes Personalizados. A Crochética, esse mês, tem cinco super kits em promoção, válidos até o dia 31 de outubro. Os valores que eu vou passar a seguir são válidos apenas utilizando o cupom hashtag OUTILU. O primeiro kit são 12 cones de um quilo por 285 reais. Você utilizando o cupom hashtag OUTILU, você ganha de brinde um multicolorido sortido. O segundo kit são 18 cones de 600 gramas, por apenas R$ 260, com o cupom hashtag OUTILU, você ganha de brinde uma tesoura de arremate, mais 10 marcadores alfinete. O terceiro kit são 50 cones de um quilo, você ganha grátis um fio mágico. Nesse kit, utilizando o cupom hashtag OUTILU, você tem frete grátis ou descontão no frete, e o valor do kit é de R$ 1.196,00. O quarto kit são de 10 linhas poligrossas de 500 metros, por apenas R$ 90,00. Com o cupom hashtag OUTILU, você ganha de brinde uma agulha. O último kit é o kit natalino, com oito cones de 600 gramas com brilho, mais dois fios mágicos. Esse kit, utilizando o cupom hashtag OUTILU, ele sai por apenas R$ 159,00. Então, não deixe de aproveitar essas promoções, vem aqui embaixo na descrição do vídeo, tem todos os contatos da fábrica, e bem detalhadamente também as promoções do mês. O contato da etiquetas personalizados também tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Essa é a nossa toalha centro de mesa, que nós realizamos na nossa última aula. Quem quiser confeccionar esse modelo, o link tá aqui embaixo na descrição do meu vídeo. Eu utilizei na minha confecção o barbante de número 6, e utilizei os detalhezinhos aqui, tanto o vermelho, quanto o dourado, pois a minha cliente vai utilizar na sua mesa de Natal. Porém, durante a aula, eu passo as informações de quem não quiser utilizar esse tipo de fio, quiser fazer tudo em barbante, tá? Na aula, eu também passo as informações de como realizar a peça em outras medidas. E já vou até dar uma adiantada aqui com vocês também. É muito simples. Quem quiser fazer em linha mais fina, né? Então, vai precisar fazer mais carreiras. Ou até mesmo quiser fazer essa toalha mais larga ou mais comprida, é só seguir fazendo as carreiras conforme eu explico durante a aula, tá? Eu vim caminhando, eu fiz uma carreirinha com bloquinho de três, depois quatro. Depois, eu fiz duas carreirinhas com bloquinhos de cinco. Sempre a quantidade de pontos no bloquinho, gente, é a mesma quantidade de correntinhas que eu tenho, tá? Então, eu tinha três pontos, três correntinhas. Quatro pontos, quatro correntinhas. Cinco pontos e cinco pontos, tá? Então, nos dois de cinco pontos, eu trabalhei cinco correntinhas. Depois, bloquinhos de seis pontos e seis correntinhas. Sete pontos e sete correntinhas. Quem quiser continuar, deve fazer carreira de oito pontos e oito correntinhas. Uma repetição da carreira de oito pontos, fazendo mais uma, então, de oito pontos e oito correntinhas. Depois, nove pontos, depois dez pontos. Quem quiser continuar, faça a repetição da carreira de onze pontos. Mas daí, eu acho que já começa a ficar muito largo. Eu não gosto muito do resultado, tá? Mas quem quiser permanecer trabalhando, é só seguir dessa forma. Eu utilizei aqui as cores do meu. Esse daqui são todos os barbantes da crochética, tá? Esse é o vermelho e bordô. Aqui é o verde folha. O branco, utilizei tudo em barbante de número seis. O vermelho, número seis. E utilizei o fio mágico da crochética, vermelho e dourado. Durante a aula, eu explico pra quem não quiser utilizar esse tipo de fio, como que deve prosseguir, tá? É muito simples. Utilizei, então, duas flores aqui no meu. Tudo bem explicadinho. A união aqui, eu fiz com agulha de tapeçaria. Mas, quem não quiser, pode trabalhar a união com agulha de crochê, também, de modo muito rápido e fácil. O meu trilho de mesa ficou pesando 254 gramas. Então, ele ficou bem levezinho. É uma peça bem econômica pra ser feita. Mais uma vez, lembrando que sempre peso e medida vão variar com a sua tensão de ponto e também com a textura do fio. Então, se vocês reproduzirem a peça, não ficou com o peso que eu passei, não ficou com a medida que eu passei. Gente, não tem nada de errado, tá? É só, realmente, a nossa tensão de ponto que é diferente ou até mesmo a textura do nosso fio. O link pra aula tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Se vocês gostam desses modelinhos, comentem aqui que eu trago mais peças como essa. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau!